Acesse o site atletasdecristo.org e saiba de tudo o que está rolando na missão Atletas de Cristo. Você pode também participar pelo nosso WhatsApp, encontra a nossa loja virtual no site, enfim. Você pode participar com a gente de inúmeras formas, não é Jorge? Exatamente. Nosso e-mail também é atletasnoar.boasnovas.tv, nossa página no Facebook, vai lá, digita Atletas no Ar que você pode falar conosco, interagir com a gente também por lá. WhatsApp, como você falou, 97986-4957-DD21. Todos esses contatos vão estar aí durante o programa aparecendo para você falar com a gente. Agora vamos falar de basquete. A oitava edição do novo Basquete Brasil está só começando, mas não falta emoção. Por enquanto, o Mogi das Cruzes lidera a competição e hoje temos o início da quinta rodada. É isso aí. A quinta rodada que tem, por exemplo, hoje à noite, São José contra Rio Claro, Basquete Serense contra Brasília e Sudo hoje à noite, tá gente? Vitória contra Minas, Paulistano contra Macaé, Bauru já amanhã. O Paulistano e Macaé já amanhã também, na quarta-feira. Bauru e Pinheiros também amanhã. Liga Sorocabana e Flamengo também na quarta-feira. E aí o jogo que é válido pela quinta rodada, mas que só vai acontecer no final desse mês, que é Franca e Caxias do Sul, a gente sempre fala, a rodada do NBB é bem fragmentada, digamos assim, né? Mas, enfim, conforme os jogos vão acontecendo, é sempre, como a gente lembra, é sempre pelo aproveitamento, a primeira posição, o primeiro critério de desempate, depois dos pontos, é o critério, é o aproveitamento. Aproveitamento, é assim que é na NBA também. A questão do time que vence mais nem sempre, às vezes ele é o primeiro colocado justamente pelo aproveitamento. Ele venceu mais, mas jogou muito mais e acabou perdendo algumas. Enfim, o aproveitamento, eu acho um bom método para se ranquear, eu acho legal. É isso aí, NBB começando a aquecer, rapaz. Vamos falar então agora de futebol, porque a seleção brasileira joga hoje, a partir das 10 horas da noite, contra o Peru, pelas eliminatórias da Copa. De 2018, vai acontecer na Rússia. A partida é em Salvador, na Bahia. O Brasil ocupa a quarta colocação na classificação geral, com 4 pontos, depois de empatar com a Argentina e em Buenos Aires, lá no Monumental de Nuz. Vamos relembrar como é que foram os gols. Está aí na sua tela, um pássaro de Maria sensacional, que escreveu na sexta-feira. Estava aí, cruzou. Olha o corte que ele deu, a zaga toda, velho. Olha o Davi Luiz, Davi Luiz e Daniel Alves batendo cabeça. Pode passar aqui, criança. E o Laverde foi lá e conferiu. O Dunga fez uma mudança. Imediatamente, o Douglas Costa entrou, já deu essa cabeçada aí. E aí o Lucas Lima, no rebote, aproveitou um belo lançamento do Neymar para o Daniel Alves, né? O Daniel Alves para o Douglas Costa de cabeça. Acabou não, entrou. O nosso Davi Luiz pé de pato ajudou pra caramba no jogo. Foi expulso, né? Foi expulso. Quase no finalzinho, a Argentina faz mais um gol. Enfim, eu só queria, para a gente começar a falar de seleção, então, lembrar o seguinte. Você acha que a mudança do Douglas Costa, ele tirou o Ricardo Oliveira, que, coitado, não estava recebendo bola nenhuma, estava lá na frente isolado. Neymar não jogou nada no jogo contra a Argentina. O William também, enfim, a seleção de modo geral, Elisa aparecendo muito pouco lá na frente como elemento surpresa, a gente sempre fala aqui, sempre gosta que ele apareça, porque ele faz isso muito bem. E aí ele tirou o Ricardo Oliveira, colocou o Douglas Costa no lugar e deixou o Neymar até um pouco mais adiantado. O gol saiu logo na sequência, mas não foi nem tanto efeito da troca, né? Porque foi um lance específico ali, que depois acabou, quando o jogo continuou, a seleção teve, depois da animação do gol, teve um bom momento, mas depois mostrou que também não mudou muita coisa, mesmo com a substituição. É verdade. Continuou mal contra a Argentina, e a Argentina com vários desfaltos, sem messe, agueiro. Sinceramente, não parecia a torcida argentina. Eles, desde o primeiro momento que o Brasil entrou em campo, eles não estavam cantando, eles estavam sentados assistindo o jogo, foi uma coisa assim, estranha. É, durante a transmissão da TV, que estava transmitindo o jogo, até falaram que isso era um pouco por conta, porque nos telões do estádio estavam passando informações sobre a tragédia, o atentado terrorista na França, então isso deixou um clima dentro do estádio um pouco ruim para festividades, digamos assim, estava todo mundo vendo o que estava acontecendo, preocupado com o que estava acontecendo lá na França, e isso também é... por conta disso a torcida ficou meio assim. Mas eu vou dar uma cornetada, posso cornetar o nosso querido Lunga? Lunga, a questão da seleção brasileira não são os jogadores, a questão da seleção brasileira não é a forma com que cada jogador está atuando. A seleção brasileira é mal treinada. A defesa é mal treinada, o meio de campo é mal treinado e o ataque muito menos. A culpa é diretamente do Lunga. A seleção brasileira não tem padrão tático, a seleção brasileira não tem uma especialidade. Qual a especialidade da seleção brasileira? Tem o Neymar lá para tentar... Toca para o Neymar. Para tentar decidir. A recomposição também é bem complicada quando perde a bola. É culpa também do treinador do Neymar carregar todas as bolas para querer fazer gol igual aquele que ele fez contra o Flamengo, contra o Internacional. A culpa é do treinador porque não coloca o Neymar no lugar dele. E no Barcelona ele não faz mais isso. Não faz. No Barcelona ele não faz mais isso. No Barcelona ele procura o Suárez o tempo inteiro, no Barcelona ele procura o Messi o tempo inteiro. Então assim, a culpa é do treinador. A seleção brasileira tem que mudar. E se não mudar a gente vai passar perrengue até o final das eliminatórias com certeza. É isso. Eu sempre gosto de lembrar, apesar de também ter várias dúvidas em relação ao Lunga como treinador da seleção, ele que não tem nem grandes experiências como treinador antes de ser um comandante da seleção. É sempre bom lembrar, eu sempre gosto de falar que a safra de fato não é nada espetacular. A gente tem jogadores que se equiparam a maioria das outras seleções, o único craque é o Neymar. E mesmo assim, como você falou, Nathan, está segurando muito a bola. Esse jogo segurou muito a bola, não deu certo. Mas a gente tem sempre aquelas coisas, o extracampo também com a CBF, o Gilmar como dirigente, é tudo sempre muito confuso. Por exemplo, a barração do Jefferson, ninguém entendeu muito bem, ele colocou o Alisson. Aí um pouquinho, dois jogos depois que ele coloca o Alisson como titular da seleção brasileira, já começa a aparecer o interesse, por exemplo, da Roma, que está quase certo da ida dele para a Roma, por exemplo, da Itália, para o ano que vem. A gente pode afirmar alguma coisa? Não dá, mas sempre fica aquela pulguinha atrás da orelha, né? A gente pode lembrar que o nosso querido Douglas Costas foi vendido assim que foi convocado. Firmino. Firmino foi vendido assim que foi convocado, então a gente tem que começar a pensar... Goleiro Doni, por exemplo, na última passagem do Dunga também é a mesma coisa. Foi para a Roma, para esse mesmo time. Enfim, nossa torcida aqui hoje, a seleção jogue melhor, dentro de casa, com o apoio da torcida, que o Neymar jogue bem, que de repente o Douglas Costa, se entrar desde o início, se jogar desde o início, que atue bem também, consiga fazer uma boa tabelinha com o Neymar ali e que a seleção consiga ganhar. Contra a seleção do Peru, que só tem Guerreiro e Farfã. E mesmo assim, Guerreiro, se a gente pensar bem só o Guerreiro. Será que vai ter caô hoje? Acho que não, hein? O Guerreiro está meio fraco. Então vamos trocar um pouquinho de assunto, vamos falar de seleção olímpica. Ela entrou em campo no fim de semana no Amistoso contra os Estados Unidos. O confronto é parte da preparação do grupo de jovens para os Jogos do Rio 2016. O time do técnico Rogério Micali goleou e jogou bonito. Nós tivemos dois amistosos, né? Esse foi o segundo, o primeiro gol contra do Marlon. Esse, na verdade, foi o segundo, o primeiro amistoso da seleção brasileira. Ele ganhou por 2x1. 2x1 na ilha do retiro. É isso. E no segundo jogo, começou perdendo com aquele gol contra a infelicidade do Marlon. Mas depois, empatou o jogo, virou e aí ficou tranquilo. Gabigol, Felipe Anderson arrebentaram, dois gols de cada um. Felipe Anderson muito bem. A gente sempre tem grandes esperanças antes das Olimpíadas. A gente sempre tem times promissores que a gente gosta de ver. Mas, infelizmente, até hoje, a medalha de ouro das Olimpíadas nunca veio. E quem sabe dessa vez, né? A gente tem uma seleção, de fato, muito boa que tem jogado. Muitos deles são titulares do Campeonato Brasileiro. A gente já falou isso aqui. Nem sempre isso aconteceu no passado. Então, a gente tem uma seleção olímpica experiente, já, apesar de novos. Com certeza. E bem preparada. A gente fica na torcida para que eles consigam uma medalha de ouro. Tem um pequeno detalhe, né? O Felipe Anderson entrou aos 10 minutos do primeiro tempo porque o Valdívia, né? O craquinho do Internacional, teve uma lesão séria no joelho. Eu acho que ele está seguindo bem o parentesco dele com o outro Valdívia. Vai ficar seis meses parado. O Felipe Anderson entrou. O Felipe Anderson é o craque do time dele na Itália. A Manchester United já está querendo buscar. Cara, todo o time do Brasil, ele é muito valorizado na Europa. Todos os jogadores são muito bem valorizados, desde o goleiro até o atacante. Inclusive, o goleiro titular da seleção principal, o Alisson, ele vai para as Olimpíadas porque ele tem idade olímpica. Ele não está jogando nessa. Mas ele já está muito valorizado. A gente pode ver. A seleção é boa. Agora, a gente tem que esperar para ver se a gente não vai fazer outro papelão nas Olimpíadas, né? É isso aí. Pena do Valdívia para o Internacional e para a seleção também porque ele tem jogado muito bem, um grande nome do Internacional no ano, apenas, e novo, do jeito que é, apenas com 20 anos. 20 anos. Por aí. Bom, quando a bola rolar no Rio, rapaz, ano que vem nas Olimpíadas, essa seleção olímpica que você viu aí deve receber o reforço, o grande reforço do craque Neymar, que é o personagem de hoje do nosso momento olímpico. Falar de futebol brasileiro hoje e não citá-lo é quase impossível. Neymar é a bola da vez nos gramados como referência do Brasil. E há menos de um ano dos Jogos do Rio, é o nome quase certo na seleção que pretende buscar uma conquista inédita, a medalha de ouro olímpica. Neymar da Silva Santos Júnior tem 23 anos, terá 24 durante a competição mundial, que por regra, pode ter apenas 3 jogadores com idade acima de 23 anos. Mas alguém duvida que ele estará dentro? A história do craque já é seu passaporte para a seleção. Neymar nasceu em Mogi das Cruzes, começou nas categorias de base do Jabaquara e da portuguesa Santista. Em 2003, foi para o Santos e dali para o mundo. Não sem antes encantar os gramados brasileiros no timaço formado por grandes nomes, como Robinho e Paulo Henrique Ganso. Os meninos da vila jogavam de forma ofensiva, sempre buscando gol e aplicavam goleadas desmoralizantes. Numa partida antológica contra o Flamengo, por exemplo, o jogador marcou um de seus gols mais bonitos. Apesar de perder a partida, Neymar venceu com aquele lance o prêmio Puskas de gol do ano. O Peixe foi tricampeão paulista. Venceu a Copa do Brasil em 2010 e a Libertadores em 2011. Atualmente no Barcelona, é um dos principais nomes do elenco. Já teve duas indicações ao prêmio de melhor jogador do mundo. E conquistou ao lado de Messi e companhia a Champions League 2014-2015. E vem cumprindo bem o seu papel no ataque do time catalão. Olha só o gol marcado contra o Vila Real pelo Campeonato Espanhol. Obra-prima do atleta que frequenta a Igreja Batista. Na seleção, Neymar já conquistou medalha de prata nas Olimpíadas de Londres em 2012. Venceu a Copa das Confederações no Brasil, mas ficou de fora da reta final da Copa. Será que as Olimpíadas podem ser a retenção do jogador com a camisa amarelinha? Se depender do talento que o menino da Vila vem mostrando, pode apostar que sim. É o menino do Neymar, rapaz. Neymar é o nome dele. Eu acho que eu tenho muita esperança nele nas Olimpíadas e também para a próxima Copa do Mundo na Rússia. Ele é muito bom jogador e está crescendo a cada dia. E já está começando a assumir protagonismo até no Barcelona. Que antes, com a saída do Messi, o contusão dele, o Neymar assumiu muito bem essa responsabilidade de ser o craque do time. E está indo muito bem. Na seleção brasileira, a gente está esperando um pouquinho mais. Embora ele sempre tenha ido bem na seleção brasileira, ele foi bem na Copa do Mundo, foi bem nas competições que ele disputou. Tanto é que ele está para passar grandes artilheiros na seleção brasileira. Mas o Neymar continua sendo a nossa maior esperança e que ele vá para as Olimpíadas, que a saúde ajude ele. E que ele ajude a gente a conquistar o nosso tão sonhado ouro. É isso aí. Tomara que ano que vem ele seja o grande craque da primeira medalha de ouro olímpica do Brasil no futebol masculino. Agora a gente vai para um rápido intervalo e na volta tem mais futebol. Cruzeiro goleia o esporte na abertura da 35ª rodada do campeonato. Na série B, depois de garantir a vaga da primeira divisão, o Botafogo mira o título. Voltamos já. Eu quero mais, mais alegria Mais, mais boas novas Mais, mais paz de Deus pra mim Mais, mais paz de Deus pra mim ... Amém.